Você sabia que a forma como você guarda o seu medicamento influencia na sua qualidade? O local ideal para você guardar o medicamento é aquele local arejado, livre da luz solar, livre também do calor. Aquela prateleira que fica na cozinha, acima do forno, do fogão, até mesmo perto do micro-ondas, não é a prateleira adequada, porque aumenta muito a temperatura da embalagem, do próprio medicamento e isso traz consequências sérias para a eficácia do medicamento no organismo. Além disso, tem que observar se é um medicamento de geladeira. Então, desde o início, esse fármaco tem que estar dentro da geladeira. Aqueles que não têm a indicação de armazenar em geladeira não necessitam e também não pode ficar tirando o medicamento da geladeira e voltando, mesmo aquele que não faz parte da geladeira, mas que por eventualidade você tenha colocado. Então, não pode tirá-lo, não pode ter essa diferença de temperatura. Siga essas dicas e você terá um medicamento com qualidade e eficácia.